É verdade que até esse negócio de Medellín deu problema. Foi a que deu uma merda. Uma puta merda. Deu, porque foi o seguinte. O Narcos tava bombando. Bombando, bombando. Vagner Moura e o caralho. Aí o meu diretor lá, o Diego, falou assim, cara, vamos fazer uma matéria do Narcos, vamos pra Medellín. Porra, vamos. Aí eu fiz uma matéria muito foda. Fui pra Medellín, jornalista, parararará. Fazendo, fui na Rafa, fazendo na Nápoles, o caralho. Consegui, ressuscitei o Pablo Escobar. Fiz uma puta matéria. Tirei da cova. Tirei da cova, cheirou cocaína com o cu da mulher. Tudo. Quando eu tô no... Mano, vai tomar no cu. Eu tô fazendo o check-out. Pra ir embora do meu hotel. Quem tá no meu hotel? O Bola e o Alfinete. Falei, não, não é possível. Eu cheguei e falei, oi Bola. Não, a gente veio gravar aqui. O Narcos tá bombando. Eu falei, filha da puta, essa merda da matéria dele vai entrar no domingo, a nossa vai entrar na segunda. Puta que pariu. Mas qual que foi a cagada? Minha. Por quê? Porque eu tinha sido... Eu fui ameaçado de morte lá na Colômbia. É mesmo, irmão? É. Caralho. Porque a gente gravou... Você não chegou a gravar com o irmão do Pablo Escobar, né? Gravei. Você gravou com o velhinho lá? Gravei. Você fez a mesma matéria? Acho que é a mesma coisa. Nós fomos na casa do irmão do Escobar. Mas você filmou? Não. Então, eu filmei. A gente só entrou. Eu filmei. Porque ele queria não sei quantos mil dólares pra filmar. O que que aconteceu? A gente não filmou. Olha aí. O pânico foi prudente. Eu não. Você entendeu a merda que eu fiz? Você meteu câmera escondida. Ah, caralho. Ah, você meteu câmera escondida? Eu fui ameaçado pelo irmão do Pablo Escobar. Você é louco, Meirelles. Cheguei lá. Maluco. Caralho, velho. Tô fazendo a matéria lá na Colômbia. Pá, Medellinha, aquela porra toda. Porra. Chegamos na casa do cara e o cara, mano, é o irmão do Pablo Escobar. O que o cartel de cara e mandou a carta bomba. Ele tenta as putas cicaturas. Isso. Essa é a turma. Eu vou fazer a matéria. Essa é a turma. Eu sou comediante. De repente, eu tô resolvendo com um cara ali e tô fazendo uma merda. Eu entro. O meu diretor era o Diego. O Diego. O Diego. Chega e pinataram. Pilhado pra caralho. Vamos, vamos, vamos. Fazer a melhor matéria. Documentário. Ganhar game. Eu, caralho, mano. Um puta cu na mão. Falei, Diego. É horrível, né? Diego. Não, não, não. Culhão. Falei, mano, que culhão, irmão. Porra. Caralho, velho. Eu sou um bosta. Meu tamanho. Aí ele me botou uma câmera escondida, irmão. Comecei a gravar. Você é louco, irmão. Aí gravei aqui assim. Aí gravei aqui assim. Aí o Diego. Vamos ali, grava ali. Aí gravando ali. O lugar onde o Pablo Escobar tinha... Tomou... Tinha o carro dele cheio de buraco, de tiro. Uma puta coisa foda. É, a casa com uma puta passagem secreta, meu. Fudido. Filmei coisa pra caralho. Gravando, tal, mandou tudo certo. Na hora que a gente tá embora, chega o filho do irmão... Do Pablo Escobar. O sobrinho. O sobrinho. E, curiosamente, o sobrinho não é do tamanho do Pablo Escobar. É um cara de 3 metros e 46, assim. Uma puta de um armário. Não conheci. Falou, vem cá. Nossa, velho. Aí o cu saiu correndo e ficou eu. Oi. Putz, você ficou sozinho. Não, não. Meu cu saiu correndo. Ah, imagina. Aí ficou eu. Eu achei que o cu era o diretor. Não, não. Eu e o Diego, né? A gente percebeu que vocês estavam filmando. Nem fudendo, irmão. Ou vocês saem agora da Colômbia. Talvez seja uma coisa assim. E devolve todo o material, não sei o que. Não sei o que lá. Teremos problemas porque a ética, a confiança. E comecei a contar uma puta história que eu não entendi. Não, perdeu a confiança. Não, eu nem tinha. Aí o Diego, falando espanhol com o cara, eu não entendi o que era. Eu falei, caralho, me fudi, me fudi, me fudi, me fudi. Nossa, que cagada. E aí, você que a gente conseguiu, o Diego, deu o cartão pro cara. Alguma coisa aconteceu. E aí, eu tava tão tenso com aquela história, que eu peguei o celular, meio rabinho. Uhum. E eu saí gravando. Eu falei, galera, acabei de me fuder aqui em Medellín. Aconteceu essa história. Bah, bah, bah. Me fudi, não sei o que, não sei o que lá. O que aconteceu que eu sei é, alguém do Pânico viu essa live. E viu, caralho, os caras do CQC tão gravando o bagulho de Medellín. Vamos agora pra... Porque deve ter sido do nada pra você também. Ah, o Alan deveria ficar muito ligado. Não, foi meio do nada. Foi meio do nada. Nós entrevistamos em Bogotá, o cara que fez o cartel do mal. Sim, eu vi isso daí. Eu vi a matéria de vocês. Entrevistamos ele, que fez o... Só que eu me lembro que a gente gravou... A gente não foi por causa de narcos. Lógico, narcos tava bombando. Eu sei, mas eu sei que a gente gravou essa cena do... Nós fizemos Bogotá e Medellín. Que eu fui vestido de escobar. Sim, eu lembro disso. É. Você e o Alfinete. Eu e o Alfinete, isso. Mas eu me lembro que a gente gravou... Essa live que eu fiz foi numa terça-feira. E aí vocês chegaram lá numa quinta. Entendi, entendi. Que foi uma coisa que todo mundo falou... Putz, os caras do Pânico viu a live do mal. Tão sabendo que os caras tão lá. Tão sabendo que tão lá. Vamos gravar. Vamos lá gravar e vamos botar isso. Isso é muito louco. Porque eu lembro que a gente tava com o Gui lá. O cara, a gente me chamava Maurício. Nunca me disse, gente boa pra caralho. Aí ele falou, pô, vocês querem conhecer o irmão do Escobar? Eu falei, pô, achando que ia gravar, né? Falei, lógico, caralho. Pô, puta que pariu, você tá louco? O cara quer um dinheiro, né? Ele quer levar. Ele cobrou, acho que era 12 ou 15 mil dólares. É caro. E o Popeye, que era o braço direito do Escobar. Sim, que morreu. Tá vivo. Tá vivo? O Popeye é vivo até hoje. Que era o cara que era o matador de aluguel. Isso. É, sei. Popeye que matou 400 negros. Então queria 25 mil dólares pra dar entrevista. Vocês pegaram o Popeye? Não. Pegamos ninguém. Claro, 25 mil dólares. Aí, imagina, ele falou. Se você quiser conhecer lá a casa do irmão do Escobar, dá pra gente ir. É uma mostra grátis. Ele não cobra nada. Você ouve em cinco minutos, né? Ele não cobra nada. Vocês conhecem, passeiam, visita. É isso. E nós fomos fazer isso. Tanto que eu tenho o cartaz do Escobar da prisão autografado pelo irmão. É, eu tenho também. Mas nós não gravamos, nós chegamos, nunca me esqueço. Você sobe aquela rua, né? Tem aqueles portãozão. Exatamente. Mano, e parado ali, o cara abriu o portão, você chega num pátio. Tava o irmão do Escobar sentadinho assim no meio. Juro por Deus. Umas 30 motos estacionadas e uns 30 negros em volta dele, assim. Eu olhei e falei, nós vamos morrer. Jura? É esse nível? Nós vamos morrer. Eu fui ameaçado pra esses caras, velho. Buscar a panga do cara. Mas veio, cumprimentou a gente, levou a gente a conhecer a cara. Eu tenho até foto aqui. Mostrou as passagens. Tirou foto? Não, mas assim, tipo, um quadro com as fotos do Escobar. Eu perguntei, posso tirar foto? Ele falou, pode. Você devia ter gravado, vejo. Mas posso falar um bagulho? Não, sério, louco, velho. Posso falar um bagulho? A gente botou no ar a matéria. Vocês roubaram alguns cards e já tinham separado. Alguns cards. Porque assim, tinha dois cards que a gente gravou. Deu um e ficou bom. A gente deu e o outro a gente levou e gravou, tá? Se quiser ver a matéria, tá aí. Tá a matéria. Que louco, velho. Caralho. A gente botou no ar. Então você não pode pisar na Colômbia. Não posso. Eu acho que não posso. Nós somos pra Nápoles. Não, não pode pisar em Medellín, né? É, não sei. Nós somos pra Nápoles, tem pra Fazenda. Bora lá. Fizemos tudo, cara. Bora lá, vamos fazer um rolê na Colômbia. Não. Desculpa. Tá bombando no Tic Toc. Desculpa, amigo. Você conseguiu. Você conseguiu na catedral, a gente conseguiu na prisão. Ah, sim, pra caralho, pra caramba. A gente não conseguiu. Fez a matéria lá. Fez tudo, cara. A matéria ficou demais. A Racenda lá. Você foi na Racenda Nápoles? Fui, fui. Que hoje é um zoológico. Isso. Demais. Tem uns cavalos, metade zebra, metade cavalo. Cara, é impressionante o bagulho. Você foi na favela dele? Fui lá em cima. Na Pabllo Escobar? Lá quase a gente se fodeu. Eu me fundi. Porque você tem que entrar lá com autorização dos caras. Sim. A gente foi até com guia. Mas o que eu inventei de fazer? E tem as motoquinhas. O cara arrumando as motos. Eu falei, eu vestido Escobar, né? Com a bigodeira e o oriço de limão. Essa que é a cagada. É, bicho. Essa que é a cagada. São duas realidades. Eu tive uma puta ideia. Eu falei, o que eu vou fazer? Eu vou montar na moto? Eu vou dar uma banda. É o Escobar andando no bairro dele. É uma puta cagada fazer isso. É uma puta cagada. Eu montei na moto e... Fui até lá em cima. É que eu tô voltando. Eu passei numa rua. Só vejo um cara armado. É isso mesmo. Eu falei, caralho. Aí eu já dei uma acelerada. O cuzão já travou, né? É isso mesmo. Aí o cara fala, o cara não tá muito gostando que você tá descobar aqui no barco. Eu falei, não. É que precisa... Me caguei nas calças. Imagina um australiano. Irmão. Vem pra favela mais perigosa. E sai andando. É, eu sou o traficante. Não, bicho. Irmão, aconteceu a cagada. Tchau. Tchau. E aí